Eu falei pra você, é muito forte, é muito lindo o que esse menino faz e eu tô louco pra dar um abraço nele. Eu quero conhecer pessoalmente o papai Toim. Eu quero minha plateia de pé porque esse garoto merece os aplausos da minha plateia de pé. Ele que dá um duro danado pra melhorar a vida da família. Antônio Nato Bernardino de Oliveira, o nosso Toim do Caldo. Vem cá, Toim! Vem cá! Aí, tô aí! Todo mundo ali, ó! Pra te aplaudir, cara! Você ficou muito feliz em saber que você vinha pro Hora do Faro? Vim. Fiquei. 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 Muito? Muito. O que que você achou dessa surpresa? Legal. Legal? Aham. Quando você gravou aquele vídeo ali, por que que você ficou daquele jeito? Por que que você emocionou tanto? Porque a minha mãe é na casa de idiota e eu queria que ela fique em pé. Você sonha ver a tua mãe ficar em pé? É. É isso que você tem? Aham. E a sua mãe, ela teve um acidente no cérebro, né? Um AVC, né? Um derrame. Isso. E aí, isso atacou as pernas dela, o movimento das pernas. Foi. Faz quanto tempo que a mamãe ficou sem dar? Quatro anos. Quatro anos? Aham. E aí, você vendo a mamãe naquela situação, você decidiu começar a fazer os caldinhos? Foi. Tudo? Por que? Por que que você começou a fazer o caldinho? O que que você queria fazer com esse dinheirinho? Pra ver se ela conseguia levantar a cadeira de rodas e comprar uma cadeira de rodas boa pra ela. O seu sonho era comprar uma cadeira de rodas pra ela? É. E aí, a ideia de fazer os caldinhos foi sua? Foi. Foi? Uhum. E o que que você falou pra mamãe? Como é que você chegou pra ela e falou, Mãe, eu quero fazer alguma coisa pela senhora. Como é que foi isso? Eu perguntei, eu bebi um caldo lá na Curupira. Aí foi eu, ela sabia fazer caldos. Aí ela disse que sabia. Aí eu disse assim, Mãe, vamos vender pra ver se sai no 90. Aí ela disse, vamos embora. Aí nós vendimos, num instante eu vendi uma garrafa e voltei. Num instante você vendeu uma garrafa de caldinho, e aí já voltou pra casa? Foi. Mas a receita é de quem? Quem que criou esse caldinho? Foi você ou foi a sua mãe? A mãe. Foi a mãe? Uhum. E vocês fazem juntos? É. E aí como é que é? Você acorda que horas, Tôim? Quatro ou três horas da madrugada. Três horas da madrugada? Uhum. E aí você vai com a mamãe fazer o caldinho? É. E aí que hora que você sai? Aí você pega a sua bicicletinha e vai vender. É. Que hora você sai de casa, Tôim? Uma... Cinco horas. Porque demora fazer o caldo, aí eu saio só cinco horas. Cinco da manhã. É. E é verdade que você pedala dez quilômetros todo dia? É. É muito longe? Uhum. E você pedala com aquele caldinho todo pesado ali atrás? Com aquela bicicleta velha? Uhum. Você roda dez quilômetros? É. Isso mesmo. E aí você chega no lugar lá que você vende o caldinho, que horas? Umas seis horas. Seis da manhã? É. E aí fica vendendo até? Até acabar. Até acabar. É. Aí quando você acaba, você volta pra casa? Volto. Pedala tudo de novo? Uhum. Que hora que você volta pra casa, Tôim? Umas sete horas. Sete, oito horas. E aí você faz o que quando você chega em casa? Assim que eu já venho logo pra casa, eu já passo no mercantil e compro leite dos meninos lá de casa. Peraí, 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 calma aí. Tá. Você... Você acorda às três horas da manhã? É. Aí você faz o caldinho com a tua mãe, pega a bicicleta, sai de casa às cinco, seis horas da manhã, vai pro lugar, anda a dez quilômetros, vende o seu caldinho. Quando acaba, você volta e passa no mercadinho com o dinheirinho que você ganhou? Uhum. E você faz o que com esse dinheiro? Eu compro as coisas dedicadas e o leite do menino. Você compra comida pra sua família? É. E o leite pra quem? Pro meu dois sobrinhos. Dez quilômetros aqui, um de dois, outro de três anos. Cara, eu não sei o que te falar, meu. Você deixou o Rodrigo aqui sem saber o que falar depois disso. Você é um... A gente costuma ver aqueles super-heróis de capa, né? Nas revistas e tal. Mas os verdadeiros super-heróis são de carne e osso. E não usam nem fantasia e nem capa. São como você. Obrigada. Viu? Uhum. Ó. Hoje, eu não sei se eu vou aguentar contar essa história, porque é uma coisa muito linda, né, gente? A gente ouvi isso, uma criança de dez anos, e tem uma coisa que é muito importante, tá? A decisão de trabalhar os dez anos de idade, ninguém pediu pra você fazer isso, né? Você que quis fazer. Foi. Essa foi uma decisão sua. Uhum. Né? Porque a gente vê alguns casos, né? Ah, tá colocando o filho pra trabalhar. Não. A ideia foi sua. Foi. Você quis fazer isso. Uhum. Pra poder dar uma cadeira de roda pra tua mãe. Isso. Tô falando, gente. Esse menino é de deixar qualquer um sem palavras. E você não tem ideia do tanto de coisa boa que vai acontecer na vida dele hoje, aqui nesse palco. Eu falei pra você, é muito forte, é muito lindo o que esse menino faz e eu tô louco pra dar um abraço nele. Eu quero conhecer pessoalmente o papai Toim. Eu quero minha plateia de pé, porque esse garoto merece os aplausos da minha plateia de pé. Ele que dá um duro danado pra melhorar a vida da família. Antônio Nato Bernardino de Oliveira. O nosso Toim do Caldo. Vem cá, Toim. Vem cá. Aí, Toim. Todo mundo ali, ó. Pra te aplaudir, cara. Você ficou muito feliz em saber que você vinha pro Hora do Faro? Vim. Você ficou feliz? Fiquei. Muito? Muito. O que você achou dessa surpresa? Legal. Legal? Quando você gravou aquele vídeo ali, por que você ficou daquele jeito? Por que você emocionou tanto? Porque a minha mãe é na casa de idiota e eu queria que ela fique em pé. Você sonha ver a tua mãe ficar em pé? É. É isso que você tem? Aham. E a sua mãe, ela teve um acidente no cérebro, um AVC, um derrame? Isso. E aí, isso atacou as pernas dela, o movimento das pernas. Foi. Faz quanto tempo que a mamãe ficou sem dar? Quatro anos. Quatro anos? Aham. E aí, você vendo a mamãe naquela situação, você decidiu começar a fazer os caldinhos. Foi. Tudo? Por quê? Por que você começou a fazer o caldinho? O que você queria fazer com esse dinheirinho? Para ver se ela conseguia levantar a cadeira de rodas e comprar uma cadeira de rodas boa para ela. O seu sonho era comprar uma cadeira de rodas para ela? É. E aí, a ideia de fazer os caldinhos foi sua? Foi. Foi? E o que você falou para a mamãe? Como é que você chegou para ela e falou, mãe, eu quero fazer alguma coisa pela senhora. Como é que foi isso? Eu perguntei, eu bebi um caldo lá na Curupira. Aí, foi eu, ela sabia fazer caldos. Aí, ela disse que sabia. Aí, disse assim, mãe, vamos vender para ver se sai melhor a venta? Aí, ela disse, vamos embora. Aí, eu vendi-me no estante, eu vendi uma garrafa e voltei. Num estante, você vendeu uma garrafa de caldinho e aí já voltou para casa? Foi. Mas a receita é de quem? Quem que criou esse caldinho? Foi você ou foi a sua mãe? A mãe. Foi a mãe? Aham. E vocês fazem juntos? É. E aí, como é que é? Você acorda que horas, Thoinha? Quatro ou três horas da madrugada. Três horas da madrugada? Aham. E aí, você vai com a mamãe fazer o caldinho? É. E aí, que hora que você sai? Aí, você pega a sua bicicletinha e vai vender. É. Que hora você sai de casa, Thoinha? Uma, cinco horas. Porque demora fazer o caldo, aí eu saio só cinco horas. Cinco da manhã? É. E é verdade que você pedala dez quilômetros todo dia? É. É muito longe? Aham. E você pedala com aquele caldinho todo pesado ali atrás? Com aquela bicicleta velha? Aham. Você roda dez quilômetros? É. Isso mesmo. E aí, você chega no lugar lá que você vende o caldinho, que horas? Umas seis horas. Seis da manhã? É. E aí, fica vendendo até? Até acabar. Até acabar? É. Aí, quando você acaba, você volta pra casa? Volto. Pedala tudo de novo? Aham. Que hora que você volta pra casa, Thoinha? Umas sete horas. Sete, oito horas. E aí, você faz o que quando você chega em casa? Assim que eu já venho logo pra casa, eu já passo no mercantil e compro leite dos meninos lá de casa. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Calma aí. Tá. Você... Você acorda às três horas da manhã. É. Aí, você faz o caldinho com a tua mãe, pega a bicicleta, sai de casa às cinco, seis horas da manhã, vai pro lugar, anda dez quilômetros, vende o seu caldinho. Quando acaba, você volta e passa no mercadinho com o dinheirinho que você ganhou? Uhum. E você faz o que com esse dinheiro? Eu compro as coisas dedicadas e o leite do menino. Você compra comida pra sua família? É. E o leite pra quem? Pro meu dois sobrinhos. Deixem o menino aqui, um de dois, outro de três anos. Cara, eu não sei o que te falar, meu. Você deixou o Rodrigo aqui sem saber o que falar depois disso. Isso é um... A gente costuma ver aqueles super-heróis de capa, né? Nas revistas e tal. Mas os verdadeiros super-heróis são de carne e osso. E não usam nem fantasia e nem capa. São como você. Obrigada. Viu? Uhum. Hoje, eu não sei se eu vou aguentar contar essa história, porque é uma coisa muito linda, né, gente? A gente ouvi isso, uma criança de dez anos, e tem uma coisa que é muito importante, tá? A decisão de trabalhar aos dez anos de idade, ninguém pediu pra você fazer isso, né? Você que quis fazer. Foi. Essa foi uma decisão sua. Uhum. Né? Porque a gente vê alguns casos, né? Ah, tá colocando o filho pra trabalhar. Não. A ideia foi sua. Foi. Você quis fazer isso. Uhum. Pra poder dar uma cadeira de roda pra tua mãe. Isso. Tô falando, gente. Esse menino é de deixar qualquer um sem palavras. E você não tem ideia do tanto de coisa boa que vai acontecer na vida dele hoje, aqui nesse palco. Agora, as surpresas pro Toim do Caldo vão começar pra valer. O Toim é esse garotinho que tá aqui do meu lado, que tem só dez aninhos de idade e um coração que não cabe dentro dele. Ele ficou famoso por causa de um vídeo na internet, onde ele pedia ajuda pra mãe, que perdeu o movimento das pernas. E aí, a gente descobriu que ele já ajudava do jeito dele. O Toim começou a fazer os caldos pra vender e ganhar um dinheirinho. Agora, Toim, me conta uma coisa. Seu caldinho é bom mesmo ou não é? Fala pra mim. É. Não, fala a verdade. Demais. É demais? Demais. A receita é tua ou é da mamãe? Da mamãe mesmo. É sua? Tudo. Mas eu fiquei sabendo que você inventou uma história aí, que você fala pras pessoas que a receita é da tua mãe, mas na verdade a receita é sua. Meia e dela. É? É mesmo? É. E por que você não falava que o seu caldinho foi você que criou? Se não o pessoal ia achar que ia estar ruim? É? É. É? Aham. Tipo assim, ah não, moleque de 10 anos fazendo um caldinho vai ter um pedaço de unha aí, vai ter um pedaço de cabelo, ele deve ter jogado alguma pedra nesse caldinho. Aí, para não passar vergonha, você ficava com vergonha de falar que era você que fazia? Era. Aí você chegava e falava, é o caldinho da mamãe. É. Tu é sem vergonha, rapaz. Tu é sem vergonha. Aí você fez aquele vídeo. Foi. Quem que gravou aquele vídeo, o Toinho? Foi a minha irmã. A sua irmã? Aham. E por que você resolveu gravar aquele vídeo? O que estava acontecendo naquele momento que te fez gravar o vídeo? Porque nesse dia eu não tinha vendido nenhum caldo. Aí foi aí, eu cheguei em casa sem vender nada aí. Aí foi, eu perguntei à Kelly se ela podia fazer um vídeo mais eu. Ela disse que podia, aí nós fizemos aí, aí nós guardemos. Quando foi um dia depois, aí foi uma amiga minha, a Mirela, lá da Curupira, ela disse, ela pediu aquele vídeo, sabe, para postar. Aí quando postou, não está tinha gente falando com ela. E aí você pediu para ela postar o vídeo? Foi. E aí ela postou? Foi. Quando ela postou, aquele vídeo, todo mundo começou a compartilhar. Foi. Não foi? Começou a fazer muito sucesso. As pessoas começaram a querer saber quem era aquele garotinho que estava chorando ali, dizendo que queria ver a mãe voltar a andar, comprar uma cadeira de roda para ela. Quando que você percebeu que você tinha ficado conhecido na internet por conta da tua batalha, da tua luta e desse sonho de ajudar a comprar uma cadeira de roda para a mamãe? Depois todo mundo viu lá em casa. Não arrumou de jeito de ficar indo. Todo mundo viu? Aham. E lá, como é que chama a sua cidade? Ocara. Ocara. Aham. E o pessoal lá de Ocara, lá no Ceará, uma cidadezinha que fica a 100 quilômetros mais ou menos de Fortaleza. Você ficou famoso lá? Fiquei. Todo mundo assistiu o teu vídeo? Aham. Já deu autógrafo? Não. Já tirou foto com as menininhas? Demais. Já tirou foto? Aham. É meu? É meu? Demais. Tá famoso então? Tô. Por quanto que você vende o seu caldinho? 1,50. 1,50? É. E naquela garrafinha que você leva, coloca aí a bicicletinha dele, veinha que ele usa lá. Quanto que você consegue vender? Quantos caldinhos você vende por dia? Uns 25 por aí. 25? É, ou 15. Vamos imaginar que ele vende a 20, a 1,50, você sai de lá com 30 reais, de 30 a 40 reais, é isso? É. Por dia? Por dia. E aí você sai, já passa no mercadinho, compra comida pra todo mundo, pra casa. Então você sustenta a sua casa? É. Com 10 anos de idade? Aham. Caramba, cara. E que história é essa que os seus sobrinhos, já que você pega esse dinheirinho do seu caldinho e compra leitinho pra eles, é verdade que eles te chamam de papai? É. É mesmo? É. E você se sente um pai deles? Se insito. Por quê, Toine? Porque todo dia eles ficam chorando no meu pé atrás de leite. Ei. Eu não quero que você chore mais. Não chora mais. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque hoje, olha pra mim, hoje vai acontecer uma coisa muito legal na tua vida. Tá. E ó, você confia no tio Rodrigo? Confio. Hoje é um dia de alegria pra você. A gente tá agora no final do ano, época de festa. É. E você vai ter o final de ano mais lindo e mais especial, algo que você nunca imaginou na sua vida, hoje pode acontecer. Tá bom? Tá. E se você for chorar de novo, vai ser de alegria. Vai ser de felicidade. Tá bom? Porque você merece tudo o que vai acontecer com você aqui nesse palco hoje. Tá. Tá. Tá bom? Tá. Uhum. Papai Toine. Na escola você é bom aluno? Sim. Porque você trabalha, mas não deixa de estudar. É. Você vai lá, vende o negocinho, vende o caldinho, volta e estuda. Uhum. E o que você quer ser quando eu crescer? Juiz. Juiz? É. Por que você quer ser juiz? Pra ajudar a minha mãe. Pra ajudar? A minha mãe. Pra ajudar a tua mãe. E tá estudando pra isso? Tô. Que exemplo, cara. Que exemplo. E o que você sentiu quando você viu aquela cadeira de rodas lá pertinho da tua casa, lá com aquele envelope lá? O que você sentiu? Fala pra mim. Alegria. Hã? Alegria. Você imaginava que assim, que aquele vídeo ia chegar tão longe, que o Brasil inteiro ia se emocionar com esse vídeo e que justamente o nosso programa ia conseguir essa cadeira pra tua mãe? Não. Não? Não. E foi emocionante, não foi? Foi. O que você sentiu quando você viu lá a cadeira? O que você pensou? Você achou que era pra tua mãe? Não. Não? Eu passei direto sem nem ver. Você achou que alguém tinha esquecido alguém? Ah, a pessoa deixou a cadeira de rodas, levantou e falou, ah, deixa a cadeira aí, eu vou dar uma volta. Foi isso que você pensou? Foi. Foi isso? Aham. E a hora que você percebeu que a cadeira era a realização do seu primeiro sonho, presente pra tua mãe? Eu senti alegria. Sentiu alegria? Chego e chorei. Chorou? Aham. É, porque você quase não chora, né? A gente tá vendo, né? Que você quase não chora. Já que ele quase não chora. A gente tá vendo que realmente ele quase não chora. Então você chorou ali quando você viu a cadeira. Foi. É isso aí, galera que acompanha o canal do Hora do Faro. Gostaram do vídeo? Ó, não se esqueçam de se inscreverem no canal, comente, compartilhe e ative a notificação pra saber de todos os vídeos novos, tá bom? Toda semana tem mais conteúdo aqui no canal do Hora do Faro pra você. Beijão pra todo mundo e a gente se vê.